Você fugiu da minha vida Simplesmente foi embora Sem pensar na situação De um alguém que adora De paixão ainda chora No vazio da solidão Não consigo entender Esse amor persistente Se o relente é esquecer Vou continuar doente Não consigo entender Esse amor persistente Se o relente é esquecer Vou continuar doente Eu pretendia escrever uma canção Só não tem coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de um poema tão bonito Que até a própria natureza me beijou Mas quando fui conduir o meu trabalho Infelizmente meu talento fraquejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E quis sentir sua poeta sem valor Porque sem o teu amor Nem verso meu verso é Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E quis sentir sua poeta sem valor Porque sem o teu amor Em verso meu verso é Minha glória, minha fé Minha glória, minha fé